Olá a todos! Sejam bem-vindos, terceiro ano, a nossa aula de informática, aula número 11. Hoje, em nossa aula de informática número 11, nós iniciamos com o quê? Com a correção em nosso livro. A correção, no caso da página 35 e 36. Na página 35, o nosso livro mostra que a resposta é pessoal, ok? Nessa atividade, ele pede o quê? Para você criar o seu próprio cursor. Porque vocês estão lembrados que essa seta, essa setinha, ou seta, como o pessoal gosta de chamar também, ela tem um nome, certo, correto. O nome dela é cursor, certo? Então, sempre lembrar que o nome dessa setinha é cursor. Porque se o tio falar, ah, leva o cursor para o lado direito da tela, você vai lembrar que é para levar a setinha para o lado direito da tela, certo? Então, aqui como a resposta pessoal, cada um fez do seu estilo. Aí, nós temos aqui nessa página, na atividade 6, dizendo localize a opção ícones grandes na janela do painel de controle e circule com a cor de sua preferência. Em seguida, marque um X na definição correta. Olha só, então, a resposta correta é essa daqui. A opção ícones grandes facilita a localização das opções encontradas na janela do painel de controle. Essa é a opção correta. Ok, turma. Então, essa daqui é a atividade da página 35 e 36, correção. E aí, nós damos continuidade, né, com o conteúdo novo hoje. Hoje nós vamos iniciar, certo, falando sobre o quê? Sobre o capítulo 5, página 41. No caso, são os meios de armazenamento de dados. Os meios de armazenamento de dados. No caso, quer dizer o quê, hein, turma? Alguém sabe dizer aí pra mim? Certo, eu não vou escutar, né? Mas, o armazenamento de dados, certo, é o quê? É você conseguir guardar arquivos em algum local. Guardar, por exemplo, imagens que você tirou aí na câmera. Guardar músicas, certo? Então, nosso amiguinho Jobs aqui, ó. Nosso mascote, né, super-herói. Ele está com um tipo de mídia. A gente chama isso aqui de mídia. Que é um CD ou pode ser um DVD. E eu já posso antecipar para vocês que um CD ou um DVD, ele não tem só uma função. Ele não grava só uma, apenas uma coisa. Ele pode gravar músicas, fotos, qualquer um dos dois. Tanto o DVD quanto o CD, certo? Grava vídeos, entre outros tipos de arquivos. Aplicativos, também dá pra guardar nele. Certo, turma? E aí, aqui nós temos uma listagem, ó. Que o nosso amigo Jobs, né, nos ajudou. E mostra aqui, ó. Que o CD, né, nós temos o CD, no caso aqui, o CD-R. Olha só. Olha que nós temos dois tipos de CDs. DVDs aqui não está mostrando, mas também tem o mesmo estilo. Temos o CD-R. Se você, ou então o papai alguém que está acompanhando, ver um CD e nele todos, todos, todos os CDs e DVDs têm uma inscrição parecida com essa. CD-R, ou DVD-R. O que quer dizer o quê? Que ele só aceita gravar uma vez. Você só pode armazenar arquivos nele apenas uma vez. Se você tentar apagar, ou coisa desse tipo, não dá. Só faz isso apenas uma vez. E nós temos um CD-RW, ou DVD-RW. Quando tiver o RW, certo? Isso quer dizer que tanto você pode gravar ou regravar arquivos. Certo? Apagar arquivos. Colocar, adicionar, né, gravar novos arquivos. Certo? Então, existe essa diferença. Entre o CD-R, se tiver o R, é porque ele só pode gravar apenas uma vez. Enquanto no CD-RW, você pode gravar várias vezes. Certo? Aí nós também podemos armazenar arquivos, né, vídeos, fotos, músicas, ok? Em um pendrive. Em um pendrive, que é muito famoso hoje em dia, né? Nós podemos gravar esses arquivos e levar eles de um computador para outro de forma bem fácil. Ou até mesmo utilizar o pendrive ligado lá na TV, né? Aquelas TVs smarts. A gente liga lá e nós conseguimos acessar os arquivos que estão gravados dentro do pendrive. Temos também, que é muito famoso, o cartão de memória. Geralmente, o cartão de memória, a gente encontra onde? Em nossos celulares, né? Geralmente, dentro do celular, as pessoas utilizam cartões de memória. Ok? E esses cartões de memória, eles também servem para quê? Para armazenar arquivos, músicas, vídeos, né? Como o tio já vinha falando para vocês. Então, veja que a gente pode armazenar arquivos em vários tipos de equipamentos. Em vários tipos de acessórios, no caso aqui, né? E, claro, a gente armazena esses arquivos aqui, no caso, quando a gente quer levar de algum canto para outro de forma rápida e prática. Certo? Porque, assim, nem sempre o computador vai ter internet para me transmitir o arquivo do meu computador para outro pela internet. E, quando não existe essa opção da internet, nós utilizamos o armazenamento de arquivos através de CDs, DVDs, pendrives, cartões de memória. E, também, podemos utilizar uma outra opção, que ela também é um pouco famosa, que é o HD externo. É como se fosse um pendrive, certo? Desse daqui, só que tem um armazenamento gigantesco. Enquanto um pendrive, vamos supor que ele aceita 10 mil fotos, certo? Então, no HD externo, como o tio falou, ele vai aceitar 10 trilhões de fotos, por exemplo. É muita coisa, né, turma? Então, existe essa pequena diferença, né, uma pequena e grande diferença, né? Que o pendrive, ou então o cartão de memória, ele tem um espaço mais limitado, certo? Não porque ele seja menor, mas ele tem um espaço mais limitado. Enquanto o HD externo, você pode armazenar muitos e muitos e muitos arquivos. Ok? Com isso, turma, temos uma atividade, atividade na página 47, onde nós temos aqui, ó, Explique com suas palavras a diferença entre CDR e CDRW. Aqui, né, no caso, circule um dispositivo que possui a menor capacidade de armazenamento. Qual desses três, vamos dar uma pesquisada lá no livro, certo? Para encontrar qual desses três aqui tem a menor capacidade. E por último, nós temos essa questão, certo? Que é a questão que pergunta para você, para você levar um dos três equipamentos, né, E descobrir qual deles encaixa na entrada USB, que a gente ainda vai estudar mais um pouquinho sobre ela. Então, qual desses três equipamentos encaixa aqui nessa entrada, certo? Só um deles encaixa aqui. Com isso, turma, o tio vai ficando por aqui. Uma boa atividade a todos, muita saudade de todos vocês, e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!